Oi meninas e meninos, e vamos pra mais um vídeo, né? Fazia tempo que eu não vinha com vídeos assim de maquiagem e essas coisas. Eu já vou mais gravando um vídeo de coisinhas de mercado, porque eu sei que vocês amam e são super curiosas, igual a eu. Eu sou super curiosa com coisinhas de mercado também. Adoro ver vídeos de comprinhas de mercado de várias pessoas, amo, amo mesmo. Então hoje eu vou mostrar pra vocês alguns acabados, tá? Não foram muitas coisas, porque vocês sabem que eu não gosto de acumular muitas coisas. Mas primeiramente o batom que eu estou usando é o Debbie da Felicita Lux, tá? Da linha Metallica. Mas ele é muito parecido com o da Zanf, da linha Metallica também, o da Ricoste, tipo, ele é muito bom e muito parecido também. Então vamos lá. Acabou esse desodorante aqui, que é o Tabu Segredos. Eu usei ele, tipo, todinho. Eu tenho muitos dele, muitos, muitos mesmo, porque eu peguei uma promoção que é comprar... Eu fiz a resenha, né? Eu fiz a resenha, eu acho. Não, não fiz a resenha não, mas eu mostrei pra vocês o perfume Tabu que eu tinha comprado, que foi 20 reais. Aí eu comprei dois perfumes e daí a cada perfume você ganhava três desodorantes. Então eu tenho bastante desodorante desse aqui, esse aqui é o primeiro que acabou, tá? E ele é bonzinho, assim, ele não segura muito a transpiração, né? Porque a pessoa aqui é praticamente uma porca de tanto suar. Mas eu não sou muito no rosto nem nada, mas nas axilas eu sou bastante até. Então ele não segura muito, você tem que ficar retocando, mas foi praticamente de grátis, né? Porque eu paguei 20 reais no perfume e ganhei três desodorantes a cada perfume. Então foi mara. O cheirinho dele é bom, é bonzinho, mas não segura muito, né? E não tem álcool e é dermatologicamente testado, 50ml. Outro produto que acabou, que eu voltei a amar, foram esse shampoo, esse controlador da seda. Eu gosto muito, antigamente eu não usava muito seda, não se dava muito bem no meu cabelo. Eu já trabalhei pela seda, inclusive, e daí não se dava muito, né, os produtos. Aí eu dei outra chance, comecei a usar o Ceramidas, que foi super, deu super certo pro meu cabelo. E comprei esse aqui uma vez na promoção e não gostei, odiei. Daí parei de usar e voltei a usar o Ceramidas. Daí achei outra promoção no mercado, que tava saindo o kit a 4 reais. Então eu comprei vários kits, vários kits desse kit, uns 6 kits, eu acho. Então eu tenho bastante shampoo e condicionador dessa linha. E agora eu estou amando, amando. Ele deixa o cabelo super soltinho, ele desmaia o cabelo. Eu estou amando, amando, amando. E usando ele junto com o creme de hidratação, que eu também me dei bem com um da Frutix, tá? Não são todos que eu me dou no cabelo, mas o amarelinho eu mudei super bem. Onde eu parei, gente? Tá falando desse shampoo aqui, que eu parei pra assistir um negócio ali. Então, ele deixou meu cabelo super sedoso, super emoliente, assim, derretido, sabe? Eu gostei muito, muito. Tô amando e ainda bem que eu tenho um milhão de kits, né? Esse aqui acabou, ele tem um cheirinho muito bom. O Ceramidas eu acho que fica mais cheiroso. Fica mais o cheiro, mas esse aqui também é maravilhoso. Eu não usava seda, tá? Tem muita gente que tem preconceito, mas ele super se deu no meu cabelo. Antigamente eu não usava, mas hoje em dia amei. Outro produto que acabou foi essas esponjinhas da Apolo. São disquinhos de algodão, demora bastante, é baratinho, tipo, R$7,00 em 70g. Vem bastante mesmo e dura super. Tem nada o que falar, são boas. Acabou também esse cotonete da Cotton Line. Eu não indico ele porque as hastes dele são bem molinhas e eu prefiro, tipo, mais durinha, sabe? Então esse aqui eu não indico, dessa marca Cotton Line, tá? Acabou também, por último eu acho, não tem muita coisa. Esse, eu tô tomando essa vitamina, cromo com selênio, selênio eu acho, do selênio e oliveira. Então eu tomo todos os dias, é mais pra reposição de vitaminas, tipo, tô tomando, né? Fiz meu exame de sangue e deu tudo certo. Esse produtinho aqui tá acabando, mas ainda não acabou. Então eu vou esperar ele acabar, mas vocês sabem que eu amo. Só tem isso aqui, gente. Eu amo. Isso aqui uso todos os dias pra ir pra academia. Adoro, mas vai pra outro vídeo. E foi isso, gente. Foram um pouquinho as coisas que acabaram. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!